Assim que as lutas da primeira rodada do fornil são finalizadas, cada um de seus participantes são completamente regenerados. Aqueles que foram derrotados são mandados de volta aos seus universos pelo cósmico e após um tempo, todos os lutadores classificados são teletransportados para uma sala com luzes neon muito futuríssima. Em frente a eles, o ser conhecido como cósmico, responsável por trazer todos os participantes até esse planeta, começa a explicar que eles passaram para a próxima fase. Enquanto ele diz isso, o cósmico acena com a mão esquerda e uma projeção do torneio fica visível para os lutadores. As próximas lutas serão simultâneas, Míster Satã enfrentará o Edgordo na batalha entre os artistas marciais e o Punho de Ferro e o Cavaleiro da Lua irão se enfrentar na Batalha dos Vigilantes Urbanos. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e seja muito bem-vindo ao Space Fiction. E depois dessa introdução meio longa, nós vamos fazer as primeiras duas batalhas dessa etapa do torneio urbano. E assim, daqui em diante o torneio vai ser narrado primeiro e lá no final das lutas eu vou explicar o porquê de cada resultado. E eu vou fazer isso para não repetir os mesmos argumentos sobre o nível físico dos personagens, que aí eu posso dar um teor mais épico para as batalhas também. E é isso, é só para realmente não ficar repetitivo porque eu já falei o nível dos caras na primeira etapa, então bora lá. Ao serem teletransportados para uma zona desértica, tanto o Mr. Satã quanto o Ed se preparam. Eles se observam e se postam em guarda, enquanto ele se aproxima. O primeiro a agir é o Mr. Satã, que esfere o soco frontal na altura do rosto do Ed e desvia rolando pelo chão. A resposta vem logo em seguida. O capoeirista desfere um chute semicircular nas pernas do Mr. Satã, que desvia levemente e só uma das pernas é atingida. Ainda assim, seu corpo enverga e ele bate a cabeça contra o chão de areia, levantando uma nuvem enquanto amortece o impacto. Quase que imediatamente o Satã reage. Ele salta usando sua perna ferida como apoio e chuta o rosto do Ed, que apesar de não ser ferido, é empurrado um pouco e desliza na areia. Satã então continua. Ele golpeia o Ed com dois cruzados, mas para ele é como se suas mãos estivessem batendo em uma muralha. O Ed absorve o soco e gira o seu corpo. Ele prepara um chute meia lua. Ele atinge o Mr. Satã no queixo. O Satã cospe sangue e é arremessado para cima e assim que ele cai, afunda na areia. Enquanto o Ed se aproxima, ele nota. Seu oponente está completamente fora de combate. Ed Gordo vence essa luta e avança para a próxima fase. Após ser teletransportado até os esglúteos de uma cidade levemente parecida com algo construído por humanos, Danny ouve o som ao seu redor sendo cortado. E por pouco, ele desvia. A parede atrás dele é cortada como papel por um dargo crescente. Da sua esquerda vem o Cavaleiro da Lua. Akinjina o Danny com um chute, que ao não conseguir bloquear, manda o punho de ferro para outro lado do corredor. O Cavaleiro logo ataca outra vez, usando seu colar Enki em seu punho direito, já planejando anular o fio do punho de ferro. Enquanto com a outra mão, ele segura o trântico, acertando o Danny com uma sequência de golpes. O punho de ferro logo vê o Enki e sabe que se ele usar o punho só fortaleceria o Mark. Sendo assim, ele começa a bloquear os ataques e eles começam a trocar golpes de igual para igual. Muay Thai, estilos de Kung Fu, Box, quase todo estilo de arte marcial é usada de alguma forma por eles nesse breve embate. O punho de ferro então usa sua técnica de ferrão no olho de Mark, que ao ser atingido cambaleia para trás. O Danny segura o punho dele e puxa o Enki. Sem o colar neutralizando a sua energia, o punho de ferro concentra o Ki em suas mãos e tenta dar um soco. Mas o Cavaleiro da Lua usa o Trânquion para bloquear o ataque e logo depois ele muda para o modo Nunchaku energizado. Ele ataca e o tranja o colíde com o Danny, gerando uma onda de choque e evaporando toda a água por perto e lançando os dois contra as paredes. Eles se levantam, se regenerando dos seus ferimentos. Mas ao notar que a luta vai demorar muito caso continue assim, o punho de ferro então concentra o seu Ki nos dedos. E enquanto ele se aproxima, usando o punho hipnótico, ele distrai o Cavaleiro da Lua. E assim, ele o atinge com um soco frontal, que acerta o peito de Marks e o manda para cima. Explodindo tudo numa área de vários metros e o fazendo colidir com o concreto com tanta força que ele sente tudo girar em instantes antes de apagar. O vencedor é o punho de ferro. Mas enfim, indo para a justificativa para esses resultados, a primeira luta acaba não tendo segredo. O Eddie é muito mais forte e mais resistente do que o Míster Satã. E nenhum deles tem uma grande versatilidade para desequilibrar a batalha. Então eu particularmente não vejo nenhum segredo nesse resultado, além de resumir a uma simples diferença de atributos físicos mesmo. Já em relação à segunda luta, sim, o punho de ferro venceria. E tem alguns motivos para isso, mas vamos por parte, né? A primeira delas é, obviamente, o fato de que o Danny bate muito mais forte do que os golpes físicos do Cavaleiro da Lua. Mas além disso, tem a questão de que o Danny também luta melhor. E isso, nesse caso, significa bem mais do que parece. Porque mesmo que o Mark fosse mais forte, ele ainda seria destroçado no marcial. Porque nisso, o único da Marvel que é capaz de acompanhar o Danny de verdade é o Shang-Chi. Então mesmo tendo equipamentos, o Cavaleiro da Lua não teria uma vida fácil. Isso porque o único desses equipamentos que é capaz de finalizar de verdade seriam os Dardos Crescentes. Mas eles não acertariam o Danny e mesmo que acertassem, a regeneração dele iria dar cabo. Até porque eles são até que pareados em velocidade. Então não seria algo que daria para ele acertar com tanta frequência o suficiente para finalizar. E por último, cara, para o Mark vencer o Danny, ele sempre precisou de luas especiais e upava o nível dele a um nível colossal. E tem também a questão da representação do Pui de Ferro nessas lutas geralmente ser bem horrível. Nem versatilidade ele tinha para vocês terem ideia. Então assim, na prática, contra um Danny bem representado, o Cavaleiro da Lua, base, não tem como se dar bem. E talvez alguns de vocês devam estar pensando. Ah, mas o Cavaleiro da Lua é imortal por causa do vínculo com o Kung-Shu e tal. E sim, isso é verdade. O problema é que ele não volta instantaneamente. Ele só vai voltar se o Kung-Shu quiser e ele normalmente demora bastante tempo para fazer isso. E aqui, isso tem um outro agravante. Porque isso daqui é uma coisa que acontece a partir de outro personagem. E no torneio o Mark está sozinho. E é aquilo. Pelo fato dele poder ser nocauteado, como qualquer um nesse torneio, mesmo que ser imortal não mudaria o resultado. Porque ele não ia morrer. Então ele não iria ressuscitar. Ele simplesmente seria nocauteado e ficaria ali por um tempo. Mas enfim, o que você achou do formato que os vídeos de torneio vão ter daqui pra frente? Comenta aí porque eu quero saber a sua opinião. E assim, no próximo vídeo vão ter mais duas lutas que vocês já sabem quem vão lutar, né? Mas de qualquer forma, tá aí as ordens pra quem não se lembra. E comenta aí se você tá ansioso pra alguma luta. Fala aí porque nós procamos uma ideia nos comentários, beleza? Porque por hoje é só. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. E estejam hypados por a próxima parte do torneio. Então é isso. E falou!